Jogar perto de goleiro, três copas do mundo, Ronaldinho, que tabela, Fernandinho cara a cara, driblou, foi travado, bateu, goooooooool! É do Atlético! Um lindo gol de Fernandinho! Linda jogada, bem trabalhada, no talento, o torcedor vibra demais! Veja, Fernandinho, que toque de gênio de Ronaldinho! Fernandinho, driblou, chegou a ser travado, mas esticou o biquinho da chuteira e bateu pro gol! Fernandinho, um pro Atlético, zero pro Vasco!